No último sábado, agentes do Genarque iniciaram uma operação policial que só terminaram na manhã de ontem, onde foram presos a três pessoas acusadas de tráfico, receptação e homicídios. Eu estou aqui com o Dr. Marco Antônio, titular do Genarque, em Goianésia, onde ele vai estar conversando conosco agora. Dr. Marco Antônio, bom dia. Como foi o histórico desta ocorrência? Bom dia. Nós recebemos informações que dois indivíduos iam vindo num carro, vindo de Jaraguá, portando droga. Conseguimos interceptar esse veículo na altura do posto largo, conseguimos abordar. Assim que nós começamos a fazer a busca no interior do veículo, conseguimos achar certa quantidade de maconha e crack. A razão disso, a gente já tinha informações que esses indivíduos vinham de uma casa em Jaraguá. Eu e minha equipe já deslocamos até essa residência lá. Chegando lá, conseguimos encontrar mais certa quantidade de maconha e ainda alguns aparelhos de origem suspeita. Um computador, um netbook, uma bicicleta, onde o proprietário não conseguia provar a origem lícita desses objetos. A razão disso, trouxemos esses aparelhos aqui para a delegacia. Já havia suspeito que esses aparelhos tinham sido furtados nos últimos três meses aqui na cidade de Goianésia. E ainda, a razão, trouxemos essas coisas e nos colocamos para outra residência aqui em Goianésia, onde funcionava a boca de fumo deles, onde eles faziam a entrega dessas drogas. Fizemos a campana lá e conseguimos apreender. O outro africante chegava lá já aportando mais uma quantidade de crack e certa quantidade de dinheiro, que estava livre para juntar com os outros dois para vender droga. Fizemos a detenção dos dois e esperamos a chegada dos usuários. Foi aparecendo os usuários para comprar a droga e a gente ia recolhendo esse pessoal e trazendo para cá. Assim que chegou na delegacia, a gente interrogando o suspeito, a gente tinha informações que tinha uma moto que tinha sido furtada em Tapacir. Havia sido escondida na residência de um deles, onde era essa boca de fumo. Então, a galera que a gente conseguiu descobrir para onde a origem dessa moto já tinha vendido, estava em uma fazenda aqui em Goianésia e ontem ainda conseguimos recuperar essa moto. Em razão dessa operação, ainda conseguimos desvendar um homicídio. Já vinha suspeito que um desses tinha participado de um homicídio. Em razão dessa prisão, a gente conseguiu ouvir ele e ouvir o autor que já tinha confessado e conseguiu fechar mais um caso de homicídio. E desses três pessoas que vocês conseguiram deter, dois deles são investigados por homicídio e também tentativa de homicídio ocorrido neste ano de 2011 e no ano passado. Isso, os dois. Um a gente conseguiu fechar já, que provavelmente vai ser indiciado nessa semana por participação em homicídio. Os outros casos a gente ainda vai investigar, vai dar continuidade, vai aproveitar a prisão desses que já está fora de circulação, que não pode intimidar as testemunhas mais e a gente consegue colher mais informações nesse momento. Então, a partir daí, provavelmente mais alguns homicídios a gente pode desvendar. A polícia pode divulgar qual foi esse homicídio ou não? Ainda está em investigação? Ele ainda está em investigação. Foi um homicídio ocorrido esse ano, na Semana Santa, onde provavelmente já está fechado, provavelmente os dois já estão indiciados, os dois estão presos, os dois autores do fato. E até o final da semana o inquérito vai ser remitido ao Poder Judiciário. Agora, uma dessas pessoas que foram detidas também, elas podem ser, segundo as investigações de vocês, um daqueles motoqueiros que estavam aqui na cidade de Goianésia, que receberam o apelido de motoqueiros do além? É igual eu falo, esse motoqueiro do além, infelizmente, é a prática. Eles usam muito moto para cometer homicídio. Não chega a ser um aquadrilho ou um grupo específico. O modus operandi, eu acho que já é disseminado no Brasil inteiro. Mas se você for analisar pelo modus operandi do último homicídio deles, foi uma moto com capacete escuro. Então, se for usar essa denominação, provavelmente sim. Mas não é uma quadrilha específica. Na verdade, é o modus operandi que eles hoje estão usando aqui. Não só em Goianésia, mas no Brasil inteiro. Agora, doutor, dois dessas três pessoas também que foram detidas, elas são também investigadas aqui pela polícia civil, de que elas estariam aterrorizando pessoas, usuárias de drogas, que não quitavam as suas dívidas. Ele não é investigado não só por tráfico ou homicídio, mas a suspeita de furtos e roubo ocorrido na cidade. E, infelizmente, o traficante, não só esse, mas como quase todos os traficantes da cidade de Goianésia e do Brasil inteiro, que não consegue, que vende fiado e não consegue receber, o modo dele é, infelizmente, ameaçando vítima, usar revólver, usando arma. Porque não pode procurar outro meio. Quase todos os traficantes da cidade de Goianésia usam desse meio, que é deplorável, que gera mais insegurança na sociedade.